Juntinho de você, uma grande noite pra todos nós. Esta é a TV Botorantim, o canal que é 10 através de toda a equipe da TW Mídia, onde o esporte é levado a sério. Estamos no estádio municipal Walter Ribeiro SIC, Centro de Integração Comunitária de Sorocaba. Vamos falar de Copa Paulista. Copa Paulista 2012 tem Atlético Sorocaba e Sociedade Esportiva Palmeiras. Um jogão que você confere a partir de agora pelo canal que é 10. Chega ele, Paulo Henrique Monteiro. Como é que Fernando Diniz manda a campo a equipe do Atlético, Paulinho? Ah, o Atlético já escalado e pronto pelo técnico Fernando Diniz que volta depois de dois jogos de suspensão. Vem com 12 Felizes, 2 Serrano, 3 César, 4 Henrique, 5 Fábio Gomes, 6 Marquinhos, 7 Elton Luiz, 8 Rodolfo, 9 Carlão, 10 Marcos Vinícius. 11 para Romarinho. O técnico é Fernando Diniz Cortez. Paulo Henrique Monteiro, como é que Luiz dos Reis manda a campo a Sociedade Esportiva Palmeiras? Ao Palmeiras que precisa da vitória. Vem escalado com 1 Borges, 2 Bruno Moura, 3 Gualberto, 4 Marquinhos, 5 Didi, 6 Elton Clayton, 7 Alexandre Cardoso, 9 Brian, 10 Rodrigo, 11 Marcos Paulo, técnico Luiz dos Reis Cortez. Ajustei o meu aqui, ele trilou, está valendo no SIC. Começou a terceira rodada para o Clube Atlético Sorocaba e já tem lateral bola para a equipe do Palmeiras. Vai bater de perna esquerda. O Atlético tem jogadas ensaiadas de escanteio, quem sabe agora? Cerrando, perna esquerda. Deixou passar, olha que jogada sensacional da equipe do Atlético. Eu dizia, Paulinho, o Atlético tem jogadas ensaiadas de escanteio. Essa jogada trabalhada sobrou, sobrou para o Marcos Vinícius que acabou perdendo. Ô Paulinho, que pena! Eu não sei se ele perdeu ou o Borges, goleiro do Palmeiras, fez uma grande defesa. O Galo pressiona, vem para cima, do outro lado agora Rodolfo na batida do escanteio. Vem você também, Cortez. Pedindo, eu preferi jogar com o Marquinhos. Faz boa jogada, adianta-se bem. Marquinhos vai chegando na área. Bom toque para o César na saída do goleiro. Que jogada, Paulinho! Uma grande jogada individual do Marquinhos, que foram dando espaço para ele, ele foi avançando, viu bem a entrada do César, que está sendo a melhor opção lá pelo lado direito. Vem você, Cortez. Boa bola para o Romarinho, ele foi para o chão! Abriu os braços, Simões, Marconi e Ferrari, diz que não foi absolutamente nada, Paulinho. E não foi, Cortez. Dessa vez não foi. Na verdade, o Romarinho está sentindo porque ele chocou-se com o goleiro Borges também, que fechava ali no lance. Mas foi corpo, ombro com ombro. Segue o jogo, nada de pênalti por aqui, Cortez. Olha o César. Boa bola, enfiada para o Carlão, pé direito, a bola passa por sobre o gol, Paulinho! Ah, Cortez! E o César, que estava entrando livre do outro lado, vai à loucura com o Carlão. Fez a tabela, deixou o Carlão na cara do gol, bateu forte, é verdade, mas a bola se perdeu. Foi longe do gol. E o César é livre, livre do outro lado, se ele rola, era fazer e ir para o abraço. Perde uma chance, o galo, explosão do gol! Não se apresenta praticamente ninguém. Tocou no Rodolfo agora. Esta bobeira do Atlético Sorocaba, olha o Palmeiras, vai chegando, o chute era do Renato Augusto. Como é que o Atlético Sorocaba tem esses apagões, Paulinho? E sozinho ele se perde e entrega a bola para a equipe do Palmeiras, como agora. E era isso que o Palmeiras queria, roubar essa bola e ir no contra-ataque, dando espaço principalmente àquele miolo de zaga à equipe do Atlético, Cortez. Henrique. Boa bola enfiada para o Elton Luiz, quem sabe a jogada de linha de fundo, o chute do Carlão sobrou! Ele perdeu, Paulinho! Ele perdeu! Ah, explosão do gol! Ele perdeu a maior chance do jogo, uma boa jogada do Henrique, que viu bem a chegada do Elton Luiz, que invadiu a área. Rolou para o Marcos Vinícius, falou faça, faça e vai para o abraço. Bateu de perna esquerda, grande defesa do goleiro Borges, que no rebote sobrou para o Romarinho e perde uma grande chance, Cortez. Tocou lá na frente, esse é o Brian. Vai encarar a marcação, levou para a perna esquerda, chutou! A bola bateu no travessão, ô Paulinho! Quase, quase o Atlético toma um gol. Ah, Cortez, na velocidade, no contra-ataque do Brian. Bateu forte, a bola explode no travessão. Na volta, Marquinhos, zagueirão, perdeu um gol feito, Cortez! O árbitro não vai dar nem tempo, bota fim de primeiro tempo. Zero para a equipe do Atlético Sorocaba, zero também para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não faz um bom primeiro tempo, a prioridade é dele. Paulo Henrique Monteiro. Paulinho, jogadores do Atlético saindo aí, a prioridade é sua. Jogadores, o primeiro para sair por aqui é o Felipe Alves. Vamos ouvir o que o Felipe Alves está falando aqui, o pessoal da empresa. A marcação do Palmeiras está apertando, né? Está complicado não, a gente está conseguindo sair jogando. Muito pelo contrário, a gente está tendo espaço, está tabelando a bola. E pelo que eu vi aqui no primeiro tempo, a gente perdeu de quatro a cinco chances de gol. Então, não tem nada dando errado não. Está tudo em perfeito estado, a gente só precisa caprichar no último passo para a gente poder fazer o gol. Porque a posse da bola a gente está tendo, sai jogando e a gente está saindo jogando. E é o que você falou, a gente treina durante a semana para a gente poder entregar a bola para os atacantes o melhor possível para eles poderem fazer o gol. E as chances a gente criou, infelizmente, a gente perdeu. Mas o goleiro deles também está numa noite inspirada, fez duas excelências de defesa. E é continuar trabalhando a bola, criando as oportunidades que uma hora ou outra a bola vai entrar. Está muito fechado, Felipe? O Atlético chegou algumas vezes, como você mesmo disse, mas está difícil finalizar para o gol, né? Verdade, eu acho que eles sabem a maneira que a gente joga. Tanto é que eles estão marcando muito bem a nossa equipe, mas foi o que eu falei. A gente está trabalhando muito bem a bola, a gente está criando situação de jogo toda hora. Está toda hora ficando de mano lá na zaga deles. Está toda hora dois contra um, três contra dois. A gente só precisa caprichar um pouco mais no último passo e movimentar um pouquinho mais rápido que eu tenho certeza que a gente vai criar mais chance e abrir o marcador logo no começo do segundo tempo. Está aí o goleiro Felipe do Galo Cortes. Tudo pronto para o início do segundo tempo aqui no Walter Ribeiro. Zero para a equipe do Atlético Zoracaba, zero para o Palmeiras. Volta a mudar do Atlético, Paulinho? Volta sim, mudou o Atlético. Carlão, muito contestado pela torcida e também pelo técnico Fernando Diniz, que não gostou do seu primeiro tempo, foi embora para a entrada do número 16, Bruninho Cortes. Bruninho neles, alguma alteração no Palmeiras? Também mudou o Palmeiras. Número 10, Rodrigo. Rodrigo com a 10 foi embora para a entrada do número 18, Índio. Conseguiu passar, faz o cruzamento, o chute do Índio com dois jogadores. O Palmeiras fez um salseiro contra oito jogadores do Atlético, Paulinho. Ah, Cortes, se permanece zero a zero, graças ao goleiro Felipe, que foi lá, fez um milagre. Quase abre o placar por aqui o Palmeiras, Cortes. Tenta a equipe do Atlético, boa bola enfiada, quem sabe agora fez a finta, vai fazer, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Que golaço! Golaço do Galo! Uma jogada muito bem trabalhada, bola para ele que dominou. Fintou o goleiro e botou no fundo da rede, Paulinho. Ah, explosão do gol, está aí o que você queria e para a alegria da torcida do Atlético. Uma boa jogada, que pintura de gol, bom passe dele, do Patrick, que tocou parar. Vem você, Cortes. Olha, Bruninho, Bruninho para cima deles, pela esquerda. A bola foi atrasada, escanteio, Paulinho. Escanteio e concluímos, um toque, um toque de calcanhar do Elton Luiz, que deixou os Vinícius na cara do gol. Fintou o goleiro e foi para o abraço, abre o placar, o Galo, Cortes. Pelo Atlético Sorocaba, olha o Marquinhos, clareou para o pé direito, ainda Marquinhos invadiu a área, chutou, defendeu o goleiro, não tinha ninguém na sobra. Oh, Arjona, quase, quase o Atlético chega. Mais uma vez. E aí ele marcou. Mais uma vez o Marquinhos, né, grande jogada do Marquinhos, tentou o goleiro, foi muito bem. Para mim, o Marquinhos vem sendo o melhor jogador desse jogo, muito bom esse jogador Marquinhos, com um grande jogado no meio de campo, vai no ataque. Ele é aquele jogador coringa, está em todos os lugares do campo, Cortes. 1x0, olha o Serrano pela direita, tentou a tabela, recebeu pelo meio, bom passe, na esquerda, no pé esquerdo, o chute, que defesaça fez o Bortes, Paulinho. Grande jogada do Serrano, que viu bem do outro lado, Fábio Gomes, o capitão, que chegou batendo. Houve o desvio no meio do caminho, Borges foi lá de mão trocada, coloca para escanteio, pressiona o galo, está lá, Elton Luiz na batida. Faz bem o giro, já entrou dentro da área de perna esquerda, Borges de novo, Paulinho. E fez toda a jogada individual, Marcos Vinícius, invadiu a área, bateu forte de pé na esquerda, rasteiro, coloca para escanteio, o goleiro Borges, que começa a trabalhar bastante nesse segundo tempo. Elton Luiz de pé trocado, vai para a batida, Cortes. Segura, vai buscar a jogada de linha de fundo, está prendendo a bola por ali, vai tentar ganhar o escanteio, boa pinta, passou por dois, agora por três, já dentro da área, ele foi para o chão, não foi absolutamente nada, se jogou e tomou o cartão amarelo, não foi absolutamente nada, Paulinho. E quando estava fazendo uma jogada linda, tirou até aplausos da torcida, se ele fosse para a bola, teria mais chance, tentou se jogar no Romarinho, toma cartão amarelo, Cortes. A torcida até aplaudiu, mas o Fernando Diniz foi para cima dele com uma veemência, e daqui eu vi. Vem Palmeiras, vai tentar o gol de empate, vai para o tudo ou nada agora. Palmeiras que veio buscar um pontinho, quando trilou seu apito, Simões, Marconi e Ferrari, Marquinhos... Estou aqui com o Marquinhos, Marquinhos, rapidamente aqui pela TV, você foi eleito o melhor jogador pela equipe da TV Votorantim, e veio até um prêmio, um jantar na Estação da Picanha, fale um pouco do jogo de hoje. Isso é bom, os times se encontram também, os times com muita agarro, muita dedicação, a gente é isso aí, eu tenho muito que melhorar, com certeza, agradeço, não só ganhei o prêmio, com certeza, a toda a equipe. E vai levar quem para um jantar na Estação da Picanha, Marquinhos? Mas qual é ele, tem vários amigos aí, ele tem o Serrano, o Rodô, o Vê. Isso aí é o Marquinhos, o melhor jogador dessa partida, eu agradeço. TV Votorantim, o canal que é 10. Já pensando no próximo jogo, São Bernardo é um adversário que vocês já enfrentaram na Série A2, dá para vencer? Dá, acho que a maioria dos jogos depende dos nossos esforços para a gente vencer. Então, se a gente entrar com a determinação que a gente teve hoje, um pouco mais ainda, caprichar mais nas finalizações, acertar alguns errinhos que a gente vem tendo ali de contra-ataque, acho que a gente pode vencer sim. Eu no primeiro jogo, com o São Bernardo na A2, eu não estava, mas isso aí o professor conversa com a gente, passa direitinho para a gente poder ir lá e conseguir uma vitória. Olha, 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 olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, que bolaço!